Frente, Matheus Henrique, toque de cabeça! GOOOOOOOL! Pode comemorar, torcedor, premista! Tem lançamento e é pro Alisson como atacante, dominou, botou na frente, Alisson bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Disparou lá na ponta pra receber, Alisson cortou o primeiro, chega forte o Grêmio e o outro drible! GOOOOOOOL! 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 Olha ele aí! Olha o Everton, saiu, vai fazer! GOOOOOOOL! 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 Ajeitou a ultrapassagem, Alisson sem ângulo, bateu, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Luciano, Alisson Levou para o pé, canhoto, bateu GOOOOOOOL Alisson Da goleada do Grêmio Aos 49 minutos O Alisson tocou, recebeu na frente Lança aqui do lado esquerdo o Alisson, vem direto para o gol, desvio GOOOOOOOL Do Grêmio Festa para o Alisson, que bateu a falta cruzada Houve um desvio ali no meio do caminho E um pezinho do jogueiro de São Paulo